Olá, como vão todos vocês? Um abraço para todo o povo nanoquense e para todos que estão nos ouvindo, né? Já que a internet nos leva ao mundo inteiro. Que Deus te abençoe aonde você estiver agora. Que abençoe toda a sua família de maneira muito especial, de maneira muito poderosa. Estou passando aqui para te fazer um convite muito especial. Amanhã, dia 30 de setembro, às 19h, na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua Circular nº 140, a Igreja Sede da Região 472. Vai estar acontecendo um grande evento. A reunião de todas as mulheres da Região 472, Nanuque, Serra dos Aimorés e todos os municípios vizinhos. Nós estaríamos fazendo a grande reunião da Rede Alma Feminina. Vai ser um momento maravilhoso, vai ser um momento de oração, vai ser um momento de louvor, vai ser um momento de busca. As mulheres estão se preparando para esse grande momento há mais de meses. E elas estão orando, jejuando, se preparando, ensaiando. E nós vamos ter um grande evento. Queria convidar você para fazer parte desta grande reunião amanhã. Você, homem, sinta-se muito à vontade para participar conosco também. Eu estarei lá dando todo o meu apoio. E tenho certeza que vai ser um momento ímpar nas nossas vidas. Encontro Regional da Rede Alma Feminina da Igreja do Evangelho Quadrangular, Região 472, Nanuque. E sejam todos convidados para este momento de muita festa em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero aproveitar este instante e te convidar para estar conosco neste domingo, que será o primeiro domingo do mês de outubro. Este mês que é a abertura, este domingo que é a abertura para o mês de outubro. E nós estaremos ali na reunião dos vencedores, às 19h30, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Neste mesmo endereço, Rua Circular, número 140, no centro de Nanuque. Estaremos orando, estaremos clamando ao Senhor pelas causas impossíveis. Nós estaremos orando pelo projeto de vida do ano de 2018. Se você ainda não fez o seu projeto, dá tempo de você vir fazer o seu projeto de vida conosco. A partir de agora, estaremos contando três meses para o final do ano de 2017. Dá tempo. Vem fazer o seu projeto de vida conosco. Igreja do Evangelho Quadrangular Nanuque. Quero aproveitar este momento e fazer uma oração pela sua vida. Orar pela sua casa, pela sua família, orar pela sua cidade, orar pelo seu bairro, clamando ao Senhor. Se você estiver doente, enfermo, sentindo alguma dor, eu quero que você crê em Deus. O Senhor vai tocar na sua vida aonde você estiver agora. Se você estiver enfrentando alguma crise familiar, algum problema sem solução, aproveite este instante, coloque nas mãos do Senhor. Deus vai resolver este problema. Nosso Deus e Todo-Poderoso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, eu levanto a minha voz e, através dessa rede social, eu oro, meu Deus querido, por todas as pessoas que estão agora assistindo, que estão participando, e estão, meu Deus, neste momento de fé comigo. E seja essa pessoa doente, enferma, sentindo alguma dor, enfrentando qualquer tipo de crise na sua vida, seja familiar, profissional, espiritual, emocional, meu Deus, em qualquer área da vida desta pessoa, aonde ela se encontrar agora no planeta, que ela seja visitada pelo teu poder, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo, eu estou declarando uma grande vitória na vida desta pessoa que crê juntamente comigo. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, e em o nome do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Aguardo você amanhã, às 19h, na Igreja do Evangelho Quadrangular, para o grande encontro da Rede Alma Feminina. E no domingo, às 19h30, a grande reunião dos vencedores. Deus os abençoe, fiquem com Deus, e viva Cristo, o nosso Senhor! Deus abençoe a sua vida,